É uéééé! Ela agora não está. Foi no serviço. Então, ela faz 24 horas. Então, acho que entrou hoje. Então, mas eu posso te receber na conta disso, né? Se não há problema. Vai chegar fora? Não, não. Não tem problema. Você não pode entrar. Ah, vai entrar. Porque eu gosto de entrar com uma pessoa que eu conheço. Qual é o seu nome? Marta. Marta. Esse nome é teu mesmo? Sim. Te sentou? Marta. Ah, vamos lá passar. Eu não estava para sair, mas como é visita, não posso te deixar sozinha também, né? Marta. Ok. Se tua irmã fala que está na cidade de Lixinga, ela sai de onde? Daquilo. Ah, como está? Ah, como é que é? Na boa, não sou o que está? Eu sou o que está na cidade. Sou o meu, eu sou o que está na cidade. Ei, 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 pera aí, meu irmão. Ah, ah, essa pita aqui, eu estou levando. Eu tenho aquilo que nós já combinamos na semana passada. Então, eu estou levando essa. Como é? Você está, você está levando para onde? Mas, você está levando para onde? Não, não, não. Aí, você está me dando uma coisa. Isso mesmo, você está me dando uma coisa. Como é você? Essa aí não é minha namorada. Ah. Essa é visita. Vim aqui com a irmã dela, aquela polícia. Essa é a irmã dele. Ah, essa aqui é visita? É visita. Não é minha namorada. Agora visita, está contigo assim? Visita. Jesus! Não é minha namorada. Como ela chegou lá fora, eu lhe disse que a irmã viva onde? Viva aqui. Então, ela me disse, vamos lá. Como é que sua irmã não está? Vamos lá, eu vou te receber, vai lhe esperar sua irmã quando vê. Por isso, não é? Você, eu me visita? Boa tarde. Sim, como está? Eu, até visita, sabe que deve comprimendar primeiro. Eu não estou, eu não estou, eu não estou com compriminação dela. Ô, porra, aquela é tua irmã. É verdade. Ah, não é minha namorada mentira. Espera, eu, hoje em dia, não confio em mulher. Na semana passada, eu vi assassinaram em um sítio. Era a mulher que a assassinou lá. Então, eu quero lhe vasculhar, porque ninguém sabe. Contra, Marina. Tu quer vasculhar como? Se você está vendo como ela está, quer lhe vasculhar? Eu quero vasculhar. Espera, eu lhe vasculhar, depois vou lhe deixar passar. Se eu lhe encontro... Vasculha lá aqui mesmo. Vira lá, Blumena. Ah, vira lá de novo. Tenho certeza que você não tem nada? Tá? Não, não tenho. Anda lá. Não tem nada mesmo? Nada. Tá, tá, porra. Mas, você, com esse teu comportamento, porque eu te conheço bem. Ei, cuidado com esse aqui. Eu não mando levar para... Depois daí, direitamente no quarto dele. Cuidado com esse. Eu vou no mercado. Amor. Desculpa que não corta, né? Ah, tá bom. Estou bem assim mesmo. Ei, Barba. Oi. Estou dancinho? Por que? Estou triste. Estou descansada. Estou descansada. Por causa de viagem também. Você aqui deve se sentir à vontade. Não, estou à vontade. Estás, né? Esse é meu quarto. Como o quarto da sua irmã está fechado, você vai estar no meu quarto, não há problema. Não. Ah, que que é isso? Estou aqui, viu? Estou sentindo à vontade. Eu canto teu. Também, eu me senti à vontade. Pode, brinca comigo, conversa comigo. Porque, você quer que eu toque? Eu trouxe água para ti, para você tomar banho e ir descansar. Meu coração está mesmo na ponte. Jesus! Ele vai levar água, vai tomar banho e fica relaxado. Qual é a conferência aqui? Você ouviu de água ou água para fazer banho ou para fazer banho? Ou no quarto? O que foi? Ela foi morrer aqui e serviu para ela dormir no meu quarto. Só que ela, como da metade estava de viagem, decidi para lhe dar água de tomar banho, para ela poder tomar banho e ir descansar. Ah, você lhe dar água de tomar banho? Aham. Ele já me perguntaste se eu neguei lhe dar água a ela. Como? Como eu, dono da casa? Sabe, aqui no quintal, toda cena que está aqui me pertence a mim. Ainda mesmo ela que está aqui me pertence a mim. Jesus! Então, quando você quer fazer alguma coisa, a primeira coisa tem que me consultar. Eu quero lhe dar água, então eu posso lhe dar, eu sim ou não? Agora você quer lhe dar água, eu falei que eu neguei lhe dar água. Isso não vai colar. Se eu for virar água, eu vou lhe dar minha água. Eu também tenho que te pedir água para visita, se for lhe dar água visita ou não. Mano, se eu for virar água, eu vou lhe dar. Ainda essa água está suja. Está suja, o que está limpa essa água? Eu quero lhe dar água limpa. Mano, leva a água limpa. Cuidado com essa aqui. Não, 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 não. Não lhe levar água. Eu, a água aqui não vai levar. Eu vou trazer minha água. Mas, vai lá para uma banha. Mas, conta, mas... Você, como você lembra? Eu não estou aqui pensando. Foi, Andes. Ainda você está levando água. Não vamos entender bem aqui. Nossa. Sim, como está? Estou bem. Estou bem. Onde está no VIP? No VIP? Ah, no VIP? Bom, vai ver essa rua aqui, não? Sim, senhor. É só seguir com essa rua aqui. Vai encontrar pavê, estrada com pavê lá. É só seguir para ver. Tch, 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 tch. Está no VIP. Eu faço esse problema. Hã? Pô, com licença. Ela veio aqui. Está me perguntando onde se levou essa VIP. Só explicar. Marta, isso é verdade. Ela vai lhe perguntar no VIP. Agora, você... Como é que você explica para ela no VIP, em vez de me esperar, é o dono? Eu não sabia que era o dono. Você, Marta, você está na responsabilidade de cá. Ah, sim. Agora, como é que você vai no VIP e vai perguntar, ao invés de me esperar, eu me perguntar no VIP? Mas eu não conquistei. Você conquistou isso aí com... Ah! No fato de só você aceitar a mulher de dar endereço, isso é conquistar. Eu perguntei quando você estava dando endereço. Essa mulher é minha. Essa mulher me pertence. Eu não sabia. Ouviu? Eu não sabia. Agora você está fazendo o quê? Você está vindo chegar aqui com bons modos. Agora está me indicando por quê? Porque a pessoa estressada veio me perguntar. Eu expliquei. Qual é o problema? Talvez está me causando problema. Você... Eu não quero te ouvir outra vez. Você vai no VIP. Você vai comigo. Está a ouvir? Você... Eu não quero te ouvir mais outro dia a falar coisas. Eu estou a te falar. Eu não quero te ouvir outro dia. Alô, alô, alô. Me scenario, ninguém vai dar o dever mais outro dia. Eu vou nos!". Eu não estou a gostarem do comportamento que está atendendo. Alô? Não estou a gostar. O quê que ele fez mesmo? Estas a ver? Eu só saí pouco de casa. Estas a ouvir? Só pouco. Nem 5 minutos ainda vão. Estas a vir aqui. Estou a me encontrar onde explicar a essa mulher no VIP? Dizem lá no VIP passar tudo o que. Você ir aonde. isso aí você faz você como que você vai explicar uma baby no vídeo e quando eu o dono estou aqui no quintal você como vai fazer isso agora eu estou ficando confuso para explicar você porquê eu sou o dono do quintal eu aqui que eu te falei aí que toda cena que está aqui no quintal me pertence então nem mesmo você você até conhece aqui me pertence então única coisa que você pode fazer me perguntaram espera lá quero consultar o mainato se pode me permitir agora espera essa aqui ia vir a pedir você para te falar coisa eu pensei que você quer estar do marco dire eu digo que você é um dos dois dois oi 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 você tem coragem de acompanhar esse aqui no mercado em quando eu estou aqui mesmo hoje é para me explicar bem isso é arma acha que é o que é que está na isso aqui mas escuta mais nada mas eu acompanhar essa no mercado precisa ter arma mano hoje não quero brigar contigo eu tive a ouvir tudo que você estava lhe falando essa aqui é a frase entra no quarto fica à vontade comigo eu te vou escutar só que não quiser mais nada você sabe que essa aqui é visita eu só levei a companhia no mercado ia se perder lá aí amanhã irmã dela chegar aqui não tem problema ele acompanhei e também o caminho viu ela queria algumas coisas não tinha dinheiro completo eu tive que aumentar meu dinheiro a aumentar seu dinheiro eu aumentei e tem mais mil médicas você tá me dizer dinheiro de renda ainda não me pagaste a conta mais nada desculpa mais baixa a arma não se brinca com essa arma não se brinca com ele ok fiz assim mas agora qual é o problema de eu acompanhar no mercado me explicar bem agora me explicar bem não quero ouvir não quero ouvir nem história nem ok não você que deve me explicar qual é o problema eu todos os dias tô lá acompanhar tô a fazer coisas para ele agora você faz eu quero isso aqui eu tô imaginando isso aqui quem quer me casar ela foi eu eu é que quero me casar você não vai casar você quer eu quero te casar eu quero te casar eu estou apaixonado por você nada sou eu quero te casar você mesmo a dizer na sua casa quem vai casar essa moça sou eu quem tava quer fazer coisas para ti aqui eu comprou isso aí não sou eu eu então eu quero te casar eu acho que vocês não estão entendendo isso não estão entendendo eu sou casada sou casada você é casada sim alô tô casada sou casada é casada sim sou casada você é casada claro agora você tá aceitando mesmo eu te comprar coisas te mandar entrar no meu quarto agora não é isso casada e não só isso tô casada tem dois filhos e tô grávida de duas semanas alô alô você tá de grávida sim agora agora porquê que sua barriga tá ali por acaso não tá escutando a edição de duas semanas e você tá me dando deixar no dia discutir por causa de ti mas o que o que eu vou fazer 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 o